O bem-estar pessoal traz segurança, conforto, tranquilidade. É sinal de plena saúde. Uma das práticas do bem-estar é a atividade física. No ambiente de trabalho, essa atividade é chamada de ginástica laboral, que consiste em uma série de exercícios e atividades feitas pelos empregados no local e horário de serviço. Com o objetivo de melhorar a saúde, evitar lesões por esforço repetitivo e doenças ocupacionais, além de estimular a prática de exercícios físicos. Na perspectiva de contribuir com o bem-estar de seus colaboradores, a Fundação Unicelva desenvolve há quase cinco anos o programa de ginástica laboral. Nesse tempo de realização, todos os colaboradores da Unicelva são convidados a participar das aulas, independentemente de função, formação escolar ou faixa etária. Em sondagem realizada em 2018, com cerca de 50 participantes, mais de 90% do corpo de colaboradores, As respostas aprovaram as orientações do programa e indicaram o envolvimento nas suas atividades em pelo menos duas vezes por semana. Segundo os colaboradores, acreditam que, entre os motivos que levaram a Fundação Unicelva a adotar o programa, estão Prevenir e reduzir as doenças ocupacionais Começar um programa de qualidade de vida no trabalho Diminuir o tempo e a quantidade de afastamentos por doenças ocupacionais Particularmente para eles, os colaboradores disseram que o programa Melhorou o humor Melhorou a qualidade de vida Melhorou a saúde Diminuiu o estresse Diminuiu o cansaço Diminuíram as dores no corpo Além das práticas de ginástica laboral, o programa realiza palestras, avaliações físicas e de saúde Sorteia brinde para os empregados assíduos e estimula a prática de atividades físicas Como o grupo montado para as corridas de reis A maior corrida de rua do Centro-Oeste, realizada em Cuiabá Os participantes recebem treinamento e orientações dos educadores físicos do programa E camiseta personalizada para o grande dia Combinando os resultados, percebe-se que os propósitos tanto da Fundação Unicelva Em proporcionar uma ação direta de benefícios para seus colaboradores Quanto dos empregados ao aprovar o programa, resultaram no seguinte Aumento de produtividade Maior integração entre colegas Maior disposição para o trabalho Aumento de satisfação com a empresa Na Fundação Unicelva, as boas práticas de gestão acontecem no dia a dia da entidade Aumento de produtividade Aumento de produtividade